Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 158 da prova do Enem 2013 PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Vitória Lopes, que escreveu um comentário em algum vídeo aqui no meu canal pedindo essa questão e eu estou aqui agora gravando pra ela e pra vocês. E se vocês quiserem solicitar a resolução de alguma questão do Enem aqui no meu canal, é só escrever um comentário aí embaixo também. Vamos lá então pra questão 158, que é uma questão de geometria. E galera, como todos já sabem, eu adoro geometria. Vamos lá então que é bem bonita essa questão. O proprietário de um terreno retangular medindo 10 metros por 31,5 metros. Tá aqui o terreno, já está indicado as medidas no desenho, mas foi dito no enunciado também. Então o proprietário deseja instalar lâmpadas nos pontos Charlie e Delta, conforme ilustrado na figura. Então vamos ver, o terreno está aqui, ele vai botar uma luz aqui e uma luz aqui, nesses dois pontos Charlie e Delta. Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 metros de raio. Essa informação é importante, vamos sublinhar aqui. Os segmentos Alpha Charlie e Bravo Delta medem 2,5 metros. Então vamos colocar essas informações aqui no nosso desenho. Alpha Charlie, Alpha Charlie, é esse segmento aqui, 2,5 metros. E o Bravo Delta aqui, Bravo Delta, 2,5 metros também. O valor em metro quadrado mais aproximado da área do terreno iluminado pelas lâmpadas é quanto? Pessoal, então a gente vai colocar essa lâmpada aqui nesse ponto e vai formar aqui um círculo de raios 5 metros, que é o círculo que essa lâmpada vai estar iluminando. Então vamos desenhar aqui mais ou menos um esboço só. Olha só, se aqui é 2,5 metros, 2,5 é metade de 5, né? Então vamos fazer o seguinte, 5 metros vai ser o dobro. Vai ser até aqui e a mesma coisa aqui por outro lado, mais ou menos isso. Agora eu desenho o círculo. E vai ser a mesma coisa desse lado, que vai dar exatamente a mesma área. Então a gente vai calcular a área de um deles aqui e multiplicar por dois, que vai dar a mesma. Então como é que eu acho essa área que vai estar iluminando aqui? Galera, se fosse isso tudo que eu desenhei, ia ser fácil, né? Porque era só calcular a área do círculo inteiro e dividir por dois. Mas não é a área de meio círculo aqui, é só essa área que está sendo iluminada. Então fica um pouco mais difícil, porque essa área aqui não tem um nome na geometria plana. A gente estuda setor circular, estuda segmento circular, coroa circular, estuda triângulo quadrado, mas não estuda essa área maluca aqui. Então como é que a gente faz para resolver essa área que a questão está pedindo? A gente tem que quebrar essa área em áreas conhecidas. Olha só, se eu fizer esse traço aqui, partindo do centro do círculo até esse ponto aqui onde ele corta o lado do retângulo, o círculo corta o lado retângulo, a gente vai ter duas figuras conhecidas. Olha aqui, nessa parte nós teremos um setor circular, que a gente sabe calcular a área, e aqui a gente vai ter um triângulo, somando os dois, a gente vai ter a área pedida. Então é isso que a gente vai resolver. Daí para fazer essa resolução, eu vou refazer esse desenho dessa parte aqui, aqui para ficar mais bonitinho para a gente desenhar, né? E para quem for tirar o print no final da resolução também. Vamos fazer o desenho. Então eu fiz aqui a área azul e a área vermelha, as duas divisões que a gente vai ter que calcular. Vamos começar calculando aqui o triângulo, galera, porque o triângulo eu tenho um macete bem legal para vocês, que a gente aplica em várias questões do Enem, e essa aqui usava esse macete. Acelera bastante o nosso cálculo. Olha só, a gente sabe que o raio desse círculo aqui é 5 metros. Então esse traço mágico que eu fiz aqui para nos auxiliar, ele não é o raio, ó. Ele vai do centro até o círculo, então ele também vale o raio. 5 metros, vou anotar aqui, ó. Agora que eu sei que esse cara é 5 metros, e o triângulo vermelho é um triângulo retângulo, galera, por que ele é um triângulo retângulo? Porque o enunciado nos falou que o terreno é retangular, e o retângulo, né, terreno retangular, tem ângulos de 90 graus aqui nas bordinhas, então esse cara aqui também vai ser 90 graus. Daí sempre, galera, que a gente olha para um triângulo que tenha a hipotenusa valendo o dobro do cateto, olha só o 5 aqui, não é o dobro de 2,5, sempre que nós tivermos essa configuração, a gente pode fazer uma manha muito legal. Olha só, eu vou pegar esse triângulo e rebater ele para o outro lado. Olha só como é que vai ficar, ó. Se eu vou rebater para o outro lado, aqui vai ser 2,5, para cá vai ser 2,5 também. A hipotenusa rebatendo para cá vai ficar desse jeito, ó. Então já que eu rebati para lá, esse cara que mede 5, aqui também mede 5. E esse cara que mede 2,5, aqui também mede 2,5. Bom, mas por que eu fiz isso? Galera, quanto que mede esse lado completo aqui, ó, que vai daqui até aqui? 2,5 mais 2,5 é 5. Bom, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Nós temos um triângulo equilátero. E olha só, tudo isso que eu desenhei aqui a gente podia fazer na cabeça. Sabendo que isso aqui é um triângulo equilátero, eu já tiro várias informações importantes. Quanto vale o ângulo interno de um triângulo equilátero? Vale 60 graus. Então eu já sei só fazendo essa manha na minha cabeça, que esse ângulo aqui, que a gente vai usar mais lá na frente, esse ângulo vale 60 graus. Esse ângulo aqui vale quanto, ó, galera? Bom, se todo ele vale 60, esse cara é metade e vale 30. Esse valorzinho a gente não vai usar nessa resolução, mas a gente já sabe se for necessário, né? Legal, já tem informações importantes. E outra maneira que essa manha nos acelera o cálculo é na hora de calcular a área. Para calcular a área desse triângulo, que eu vou botar aqui, ó, desenhei a área do triângulo vermelho, né? Botei o formato dele aqui. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? A gente pode fazer base vezes altura. Daí eu aplico um Pitágoras aqui e descubro a altura. Daí faço base vezes altura sobre 2. Mas, galera, demora isso aí. Se eu pensar no triângulo equilátero, tem uma fórmula da área do triângulo equilátero. Essa fórmula a gente tem que levar decorado para a hora da prova. Vale muito a pena, acelera bastante o cálculo. Se eu quero metade do triângulo equilátero, é só eu aplicar a fórmula e tirar a metade dele. Então, vamos ver, ó. O lado desse nosso triângulo equilátero é 5. Então, 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área do triângulo equilátero inteiro, mas eu só quero metade. Então, a metade disso aqui é a mesma coisa que dividir por 2. E dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio, não é? Olha só, se eu tenho uma fração dividido por 2, eu conservo a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. A de baixo era 2, inverso de 2 é 1 meio. Então, eu tenho aqui, esse cálculo vai me dar a área do triângulo. Vamos ver quanto é que vai ficar, então. 5 ao quadrado é 25. O raiz de 3, a questão falou para utilizar 1,7. Embaixo, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, esse cálculo aqui agora a gente tem que fazer. Tem uma maneira de a gente acelerar esse cálculo aqui de cima, galera. Sempre que aparece para vocês uma multiplicação por 25, olha só, 1,7 vezes 25, a gente pode mudar, dentro da nossa cabeça, a gente pode mudar o 25 como sendo o quê? 100 sobre 4. Galera, 25 é a mesma coisa que 100 sobre 4. Então, se eu quero multiplicar por 25, basta eu multiplicar por 100 sobre 4. Ou seja, eu multiplico por 100, que dá 170, e divido por 4. Dividir por 4 é só tirar metade duas vezes. Então, vamos lá, metade de 170 é 85. Metade de 85, 42,5. Então, esse cálculo de cima aqui, opa, deixa eu fazer de canetinha vermelha, 42,5 dividido por 8. Dei uma acelerada aqui, né? Essa continha pode demorar para fazer aí do lado. Mas vamos lá, a gente tem que fazer essa divisão ainda aqui. 42,5 dividido por 8, eu vou fazer aqui embaixo. Divisão com vírgula, primeiro eu igualo as casas depois da vírgula. Aqui tem uma casa, então eu boto uma aqui assim. Agora, eu ignoro as vírgulas. Faço, então, 425 dividido por 80. Galera, quantas vezes o 80 cabe dentro do 425? Cabe 5 vezes. 5 vezes 80 vai dar 400. 425 menos 400, diminuindo, dá 25. 80 não cabe mais dentro do 25, acabou, esse aqui é o resto. Então, eu boto a vírgula agora aqui e adiciono um zero. Quantas vezes 80 cabe no 250? Cabe 3 vezes, que dá 240, diminui, resto 10. Então, pronto, achamos a área do triângulo. E como nós estamos utilizando metros tudo aqui, a resposta saiu em metros quadrados. Agora, a gente vai para a canetinha azul e calcula a área do setor circular. Para calcular a área do setor, a gente tem que saber esse ângulo aqui. Pessoal, olha que interessante. A gente já descobriu que esse cara é 60. Para descobrir esse, então, é 180 menos 60. Vai dar 120. Então, nós queremos saber a área do setor circular de 120 graus. Como é que a gente acha essa área aí? A gente pode fazer uma regra de 3, né? Se esse círculo fosse completo, ele teria 360 graus. E o 360 graus, a gente ia ter a área completa do círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Mas a gente não quer 360 graus. A gente quer só 120 graus. Por isso que a gente faz a regra de 3 aqui. E eu quero descobrir quanto vale essa regra de 3 aqui, essa interrogação. Galera, fazendo a regra de 3 simples e direta, a gente vai encontrar que a interrogação é πr² sobre 3. Mas como é que eu faço tão rápido isso? Eu penso assim, ó. Essa coluna aqui, o 360, não foi dividido por 3 para chegar em 120? Então, a regra de 3 tem essa propriedade. Se aqui foi dividido por 3, aqui também vai ser. E como que eu quero estar nesse ponto, né? Então, vai ser o de cima dividido por 3. Cheguei aqui nessa resposta. Então, vamos substituir os valores dados aqui, né? Ó, o π, a questão falou para usar 3. O raio do nosso círculo é 5. Olha que bonitinho aqui. O 3 morreu com o 3. Chegamos, então, que a área do nosso setor circular, azul, é igual a 25 metros quadrados. Agora, para finalizar a questão, eu vou fazer com a canetinha preta. A gente vai calcular a área iluminada. Vou botar aqui, ó, a área de luz. Então, a área iluminada é a área azul, que é 25, mais a área vermelha, que é 5,3. Só que essa soma vai me dar só a área dessa luz. E a gente tem a área da outra lâmpada também, que é igual a essa. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 2. Galera, quem não multiplicou por 2, tinha a resposta aqui, ó. Tem que multiplicar por 2. Então, vamos lá. Área da luz, 25 mais 5,3 vai dar 30,3. Vezes 2, vai dar 60,6. E a resposta mais próxima disso está na letra delta. Gabarito letra delta. Beleza galera, então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês, que esteja estudando para o Enem também. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima.